Salve, salve rapaziada, beleza galera? Certo? Estamos aqui na loja do Rico Compina aqui galera Comprando uns papelzinhos aí pra nós fazermos pipa aí Uns material, certo? Ó galera, vídeo novo no canal, certo? Só chegar e mostrar pra vocês aqui o que nós temos No fim, acompanha aí galera, até o final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês As mercadorias que nós estamos comprando aqui Uns papelzinhos pra caçulinha, pra pipa pequena, tá ligado? E umas fibras, certo? Segue bem com nós, ó Lojinha top hein galera, variedade monstra Uns acessórios aqui fora galera, ó Tem linha ali pra armação Várias coisas, fita galera Aqui é a parte de fora da loja aí Tá a hora hein mano Turex Aí galera, ó Esboça pra bolsa pipa Esboçou na pó Os pipão de 80, de 1 metro galera Se liga no tamanho das bolsas Ó galera Marcador de vareta Fiz comprar um desse aqui mano Ó as bolsa pra pôr carretilha Ó da hora os ganchos pra pôr os pipa mano Certo? Tá aqui galera Com os Alessandro aí As são pipas aí, ó Certo? Beleza Galera, quem quiser conhecer a loja do Do Alessandro e São Pipas Só entrar no canal Que tem vídeo da loja dele no canal Só entrar lá Dá a voz cuidada da As são pipas Certo? Tá no Itajair galera Ó galera Da hora hein mano Vamos ver aqui os pipinha pacote Pipa bicudo de 70 Certo galera Várias pipinhas da hora hein meu Envergado, camarão Camarão médio Envergado também médio aqui galera De Ó Todos com 25 unidades Pipa GT Só os topzinhos galera Pipão aqui da hora Envergado Todos esses modelos tem gabarito aí? Tem né? Galera, todos esses modelos aqui Tem tudo gabarito dele na loja Galera, as carretilhas Ó Que top é essa daqui meu? Vamos ligar as folhas ali galera Então galera Os gabaritos aí ó Certo galera? Os gabaritos Galera, quem puder dá aquele like Se inscreve no nosso canal A gente agradece Beleza mano? Aí galera Gabarito de vários tamanhos aí ó GT de 60 Camarão de 60 Envergado de 55 Comirato de 55 Vários, vários hein mano Vaca de corte Eu tenho uma dessa É boa A minha é verde Ó Os porta-peixinho Que da hora galera Os porta-peixinho Top hein mano Nossa Essa aqui de 50 por 50 Essa daqui É raia média Essa aqui é 30 por 30 Essa aqui É 40 por 40 Mas que fininha Que da hora Ó galera As folhas Folha pra caramba Meu Ó o que tem de folha Não vou folhar Tudo aqui galera Que é papel pra caramba Mano ó Os corte e recorte Só os papel top Corte e recorte Bastante Aqui é fantasia Aqui corte e recorte Com 100 unidades Galera Muito papel Olha os florescentes Que da hora 35 por 70 Galera Esses florescentes Aqui Ó que louco Amarelo Florescente Laranja Florescente E tem as bobinas Aqui também De folha Que da hora Mais bobina Ali ó Siga galera Olha o tanto De folha Olha o tanto Tinha uma folha Que eu vi aqui Deixa eu ver se eu acho Essa daqui galera Toda louca hein Essa é 50 por 70 Olha que papel da hora É prateado Laminado Ó galera Aqui folha lisa Da riacha Várias tonalidades De cores Ó Tanto de cor Só rosa Ó as azul Várias tonalidades De azul Ó galera Essas aqui As nossas folhinhas Que a gente está levando Nossas folhinhas Papel galera Papel pra caramba Malvadão Deixa eu ver Essa daqui Ó que da hora Xadrez Aqui com desenho Também Várias galera Essas imitações De corte e recorte Eu acho da hora Esse papel Ó Tem umas fibra Aqui ó Tipo Triângulo Olha que da hora Teve um tempo E estava faltando Bambu galera Começaram a lançar Isso aqui ó Pra ter comprado Na época Isso foi na pandemia Faltou bambu Faltou tudo Ó galera Tanto de folha Aquela parte ali É 40 por 40 Tem ali papel 40 por 40 Também ó Várias Várias Galera Foi mexer em tudo Aqui demora muito Olha o tanto De folha Se liga É muito papel Mano Brasil aí Brasil mais uma vez Perdeu né Galera Ó Papel demais Galera Malvadão Aqui é 40 Por 80 Olha lá 40 por 80 Sem folhas É muita coisa Mano Muita Muita Vários 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 Galera Top Da hora Tá pra achar A loja Bonita Galera Que o Supinho É da hora Ó que top Muito papel Mano Ó Que louco Vai ser 40 Por 80 Olha lá 40 Por 80 Os do Brasil Esse vai dar Uma encalhada Agora Galera Esse papel Eu comprei Encalhou um pouco De caçulinha Aqui Ó Galera Cor mista Tô levando Cor mista Aqui tem 5 temas De papel Aqui dentro Eu gosto Dessas coisas Pra caramba Cor mista Tô levando Acho que 10 Dessa daqui 10 Dessa De várias As lisa Mista Estamos levando Também As mistas Tá ligado Ó Galera Mais Mais E mais Ó Malvadão Tem vários Malvadão Aqui Ó Galera Os papel Zinho Louco São Paulo São Paulo Ali Vários Galera Ó Os bambu Aqui ó Taquara De 55 Essa aqui É de 70 Essa é de 70 Aqui É o Taquara De 55 E aqui É Taquara Não Vareta Indaiá Indaiá De 70 Tem mais Ele Taquara De 50 Mais papel Aqui ó Tá É papel Pra caramba Olha um monte De papel Aqui também Tem papel Tutelado Aqui Aqui galera É prático Tá vendo Pra frestinha Olha um monte De variedade É tudo prático Pra frestinha Vários modelos Olha os bambus Galera Taquara de 60 Aqui não tem Ó Olha o tanto É Taquara de 70 Olha o tanto Taquara de 70 Tá cheio Essa aqui É de 80 Olha que valetona Boa meu Olha Caramba Fazer os latãozão Monstro Esse aqui Esse aqui É o de 45 Fazer caçulinha E ali O bambu pequeno Os pipa pequeno Aqui é o de 55 Pros pipa médio Olha galera Vareta de bambu De 60 Top Aqui também De 50 De 48 Parraias Olha lá 48 Parraias Esse aqui De 45 Parraias Também Olha a qualidade Dez Que da hora É mais fininho Um pouco Bom Sequinho Quanto mais O bambu seco Galera Ele não mofa Muito Né mano Galera Ó Aqui é o seguinte Galera Escolheu suas folhas Jogando aqui em cima Quando você acabar O cara Marca seu pedido Só retirar lá Do outro lado Da loja Retira do outro lado Aqui é mais folha Bambu e fibra Agora acessórios Na loja da frente Certo Aí galera Certo A gente retira Do outro lado Lá ó As folhas Todas folhas Bambu E aqui ó A gente paga aqui Galera Retira aqui Aqui tem mais linha As linhas Carretilha Tem tudo aí galera Certo E A gente paga aqui ó E retira lá No depósito Lá do canto Lá Certo E é isso aí galera Então tá aqui ó Aí galera A notinha tá aqui ó Quando chegar lá Chegar lá no barraco Lá vamos ver eu passar o valor pra vocês aí ó Quanto nós gastamos aqui O que nós compramos Certo É isso aí Então galera Salve Sai da loja lá já galera Certo Comprei umas mercadorias lá É Vou mostrar pra vocês aí Todas as mercadorias que eu comprei Tá ligado Tô dirigindo aqui galera E Vou mostrar pra vocês As mercadorias que eu comprei E os valores que eu paguei Tá ligado Mostrar os valores que eu paguei Na mercadoria Beleza Tá mal gravado aqui galera Tô gravando dentro do carro aqui Mano E aí Tá ligado né mano Dirigir em celular É gravíssimo Mas tá bom Já estamos chegando aqui Próximo da quebrada Certo Vou mostrar pra vocês aí Ocupamos fibra Uns papelzinhos pra caçulinha Papel pra pica pequeno também Tá ligado Comprei também um gabarito Certo galera É nós guerreiro Vamos que vamos Chegamos no barraco Certo Deu descansada galera Mó rolê saída aqui Da zona sul Lá pra zona leste Lá longe pra caramba Quase 50 Caindo de carro galera Certo galera Tô com as notinhas aqui Vamos falar pra vocês aqui Mostrar pra vocês aí Os papéis que eu comprei Foi mais papel pra caçulinha galera E pipa pequena Tá vendo ali atrás ali ó Tudo ali é pipa de 50 centímetros Lá embaixo tem bastante também De pipa de 45 Pra caçulinha de pipa pequena Certo E E comprar as fibras também Com a pipa grande Mas pipa grande Eu vou estar utilizando Só mais pra frente Tá ligado Ó aqui atrás Os material Vou colocar a notinha aqui galera Vou mostrar pra vocês O valor dos papéis Que eu paguei O valor das fibras Certo E é o seguinte galera Sempre quando você for querer Esse valor Que eu vou passar aqui Não é questão que eu Pode ser que eu for ver Esse vídeo aí Daqui 3, 4 meses Que vai estar mesmo valor Aí vocês tem que ir Em contato com a loja Pedir pra eles O valor dos produtos Ele passa Pra você lá Pra nível de preço Em PDF Caras vezes pode ir mudando Né mano Nunca é Nunca o valor De uma temporada De 2022 Vai ser o mesmo valor Da temporada De 2023 Pode ser que seja Igual Pode ser que não seja Pode ser que vai mudando Alguns preços Tá ligado E assim vai Né Que esses aumenta Aí Sobe Abaixa Nunca tá do mesmo jeito Quando você vai Comprar folha Em uma época Aí você vai na outra Tem diferença de preço Tá ligado Então vocês tem que estar Sempre por dentro Esses assuntos aí Sempre tá em contato Com a loja E pedir a planilha De preço Do ano Do ano Que foi Entendeu E assim vai Mostrar pra vocês Aí galera Com os produtos E os valores Beleza Vamos que vamos Então galera Certo Aqui são as mercadorias Aqui a nota Certo Vamos que vamos Galera O que que eu comprei Aqui ó Deixa eu começar Com esse aqui Que tá mais Mais fácil Certo Ó galera Comprei esse gabarito Aqui ó Um envergado De 55 cm Que é o pipa média Né Ó Em cima 2.0 De 42 E embaixo 1.8 De 38 Certo Esse aqui O gabarito Que foi Galera Esse gabarito Saiu 26 e 30 Ó 26 e 30 Essa nota aqui É só do gabarito Certo Tem aqui também Galera Comprei essa linha Aqui ó Linha parmação Ó Eu gosto de usar Nos pipa Linha fluorescente Ó Com peça aqui ó Essa daqui Tá vendo É Tem uma cor amarela Mano Amarela Fluorescente Tá ligado Amarela ou verde Fluorescente Mano É verde né Verde fluorescente Certo Certo E essa aqui Essa é a laranja Fluorescente Certo E eu tenho uma ali Que eu uso Que é a linha Que é a linha Verde Verde Fluorescente Escura Tem um pouco mais forte Tem três tonalidades De linha Que eu tenho ali Certo E essa linha Aqui galera Deixa eu ver aqui Ó Linha De armação Fluorescente De 5 mil Jardas Galera Ela tem 5 mil Jardas Dá pra fazer Fipa pra caramba Cada uma Saiu 31 reais Certo 31 reais Tem essa fibra aqui Galera Que eu comprei Ó É a fibra Não tinha da medida Que eu queria Eu queria da medida De 32 cm 32 Tá ligado Quer dizer Queria de 30 e De 34 Como ele não tinha De 34 Ó Eu peguei essa aqui Inteira E depois eu corto Essa fibra aí Deixa eu ver o valor dela Quer ver ó Ó Essa fibra aqui ó Ela é inteira Tá vendo Ela é inteira Ela tá saindo O quilo galera Tá 27 27 e um quilo Ela tem 2 metros Tá ligado 2 metros Tá 27 e um quilo Todas as fibras galera É 27 e um quilo Ó 27 e um quilo Todas é 27 Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a fibra Ó É com 2 quilo e meio galera Tem essa daqui ó Ó Essa daqui De 34 Dois pontos De 34 1.6 Certo E essa outra aqui De 42 1.8 Certo Que essa aqui é a 2.0 Ó Essa medida Descita aqui ó Ó Eu tenho Que eu falei né Eu faço esse gabarito aqui Que é aquele lá Que eu tiro a copa Eu faço um 44 Mas eu vou ver se eu faço Que essa de 42 Pra ver como é Como é que vai ficar E tem essa daqui ó Ó galera Essa de 44 2.0 Certo Então galera Aqui as fibras já foi Todas as fibras aqui galera Todo um quilo é o mesmo Ó 27 reais e um quilo 27 e um quilo Certo Vou dar uma organizada aqui Pra mostrar as folhas Agora galera As folhas Galera Comprei bastante folha Cor lisa galera Cor lisa Pra fazer os caçulinha Curva Os caçulinha Comir rápido Tá ligado Deixa eu separar aqui Essas caçulinhas Cor lisa galera Vende pra caramba Mano E os pipinhas galera Que tem que ter mano Na loja Se não tiver na loja Tá perdendo dinheiro Tem que ter Não tem jeito Vende Vende mais pacote De caçulinha Do que dos outros pipas Pacote de caçulinha Vende pra caramba Olha Papete for Tá organizado aqui Vamos lá galera Cadê Cadê Papel de seda 35 por 35 Cores Da Riacho 6 E 96 Comprei 10 dela 6 reais e 96 Da Riacho Tá vendo Com 10 Riacho Sem folhas Cada pacotinho Desse aqui Vem sem folhas 6 reais e 96 Centavos Galera Essas folhas Aqui Comprei Uma Duas Três Quatro Cinco Certo Deixa eu ver Mais caro Essa aqui Um pouquinho Mais caro Essa daqui Galera Tá 9,90 Ó Que é Peraí Não Todas Mesmos valores Ó galera Mesmo valor Galera Tanto Dessa folha Liza Liza Aqui E essa folha Aqui Ó São o mesmo valor Ó 6,96 Ó Ó Com o total De 10 Ó É 5 E é 5 É 5 cores E 5 lisas Ó Ó Tá vendo Ó 6,96 Essas aqui Certo Que é de 35 por 35 Agora Agora as folhas De 40 por 40 Cores Certo 40 por 40 Cores Que é essas aqui ó Ó Essa aqui galera Ó Essa aqui Tá saindo 9 reais E 10 centavos Que é a folha Ó 9 reais E 10 centavos Ó Ó Se liga ó Ó Certo Ó Ó Ó Ó Que papelzinho da hora Certo ó Aqui é misto galera Ó Ó Que papelzinho top Tá vendo ó Tudo por misto E esse aqui também galera É cor mista Ó É vários papéis Tipo Corte recorte misto Ó Eu gosto desses papéis Tá ligado Ó Cor mista também ó Mista Aqui é vários desenhos galera Ó Vários desenhos Mista Aqui também é tudo misto Tá vendo ó Vários 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 desenhos da hora Tá ligado Ó Certo Certo Ó Ó Que louco esse daqui galera Ó Ó É vários desenhos Ó Ó Tá vendo Vários temazinho da hora Tá vendo Esse Esse aqui também galera Você vê que já é diferente ó Tá vendo ó Diferente ó Ó Vários também Vários temazinho da hora Certo E aqui galera Essa folha aqui também Deixa eu ver quantas já tem aqui Uma Um Três Quatro Cinco Seis Sete Certo Sete Essa folha aqui galera Ela é o mesmo valor dessa Ó Dessa lista aí ó Mesmo valor galera ó Ó O total tem dez massas de folha aqui E dez aqui Certo Aí ó Essas dez folhas que eu comprei de quarenta Por Por quarenta Saiu noventa e um reais E essas dez Dez folhas que eu comprei De trinta e cinco por trinta e cinco Saiu Seis noventa e seis Ao total de sessenta e nove e sessenta Certo Ao total E o valor da compra galera Que eu gastei ó Novecentos Ou quer dizer Quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta De todos esses produtos aqui ó Que deu o valor da compra Ó As fibra Menos o gabarito Exatamente é outra nota O gabarito deu vinte e seis E as linhas E essas folhas fibra lá tudinho Deu quatrocentos e noventa e sete Certo galera Esse é o precinho Certo galera Quem quiser ver aí galera É só colocar no Google aí mano Loja Rico Company Rico Company Pipas Lá tem o contato da loja Você pega lá pelo Google lá Entra em contato com os caras Pede o WhatsApp lá Pega o WhatsApp deles Que eles passam pra vocês A planilha de preço Entendeu E é isso aí Certo galera Finalizando o vídeo Inscreva no canal Deixa aquele like pra fortalecer E é isso aí galera Beleza Cada vez que a gente for Nas lojas aí Fazer visita Comprar material Sempre tá passando pra vocês aí As novidades Os preços Tá ligado E é isso aí Beleza galera Tamo junto Fica estudo com Deus Até o próximo vídeo Fui